Olá pessoal, estamos aqui dentro da disciplina álgebra linear. Vamos falar hoje sobre vetores linearmente independentes e vetores linearmente dependentes. É um exercício de número 1 e é a primeira parte, porque nós temos um enunciado aqui, onde nós vamos resolver três itens, o A, o B e o C. E depois, numa segunda aula, nós vamos resolver mais três itens, para a aula não ficar tão carregada. Ok? Então, o exercício número 1 tem o enunciado da seguinte forma, verifique se os seguintes vetores são LI ou são LD e justifica a resposta. Não somente vamos resolver esse exercício pedido, mas também vamos explorar outras formas de ver o problema. Isso significa que se o professor fizer fizer uma modificação no enunciado do exercício, né? Você estará em condições de resolver esse exercício. Tá? Então, você não vai ficar naquela questão de só dar uma receita, né? Para fazer o bolo, bem simples. Mas vem o professor, de repente, por algum motivo, ele modifica alguma coisa no enunciado do exercício. Então, ele não é igual àquele que você resolveu usando a receita, tá? O item A aqui, proposto, nós temos três vetores, o U, o V e o W. Cada um deles com três coordenadas, porque são vetores, então, de R3. R3, dimensão 3, largura, comprimento e altura. Então, o U tem coordenadas 1, menos 1 e 2, o V tem coordenadas 2, 1 e 3, o W tem coordenadas 0, 1 e 3. Solução. Existem alguns métodos para se verificar se os vetores são LI ou LD. Uma coisa nós temos que dizer, que esses conceitos, definições de lineamento independente LI e LD, são conceitos excludentes. Ou seja, se um conjunto de vetores, como esses três vetores, se esses três vetores forem LI, tá certo? Eles não vão ser LD. Se eles forem LD, eles não vão ser LI. Ou é uma coisa ou é outra, uma dicotomia, tá certo? Então, podemos pegar aqui, como definição, o que que se entende por vetores linearmente independentes. Entenda-se isso como o seguinte, sendo os três vetores que estão aqui, exatamente três vetores em R3. Então, eu quero frisar esse exatamente, 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 porque são três vetores mesmo, né? Em R3, no espaço que tem três dimensões, tá? Então, tudo é possível. Eles podem ser LI, eles podem ser LD, tá certo? Então, isso é muito importante saber o número de vetores que pertencem ao espaço vetorial aqui, R3, aqui no caso. Então, a definição de vetores linearmente independentes é o seguinte. Esses vetores vão ser linearmente independentes se eu não puder, se eu não puder escrever um deles, o W, por exemplo, como combinação linear do U e do V. Se eu não conseguir isso aí, é porque são linearmente independentes, tá certo? Se eu montar um sistema linear W igual a alfa U mais beta V e tentar resolver esse sistema aí, eu vou verificar que eu não vou ter condições, tá? Ou verificar se tem condições. Se tem solução, não tem solução. Se tem solução, é porque eu escrevi realmente o W como combinação linear do U e do V. Se eu não encontrei solução desse sistema, é porque eu não consegui escrever o W como combinação linear do U e do V. Então, eles são LI, linearmente independentes, tá? Então, é óbvio que eles não vão ser linearmente dependentes, porque para serem dependentes, o conceito é distinto, contrário de LI. Então, não linearmente dependentes, tá? Um deles vai ser obrigatoriamente combinação linear dos demais, dos demais, certo? Então, baseado nisso, existe uma maneira muito fácil de verificar se três vetores, como isso aqui, de R3, são LI e ULD. Vamos montar uma matriz aqui, ó. Já coloquei em vermelho aqui e eu vou explicar o porquê. As coordenadas do U, aqui as coordenadas do V e aqui as coordenadas do W, tá? E nós vamos calcular o determinante dessa matriz aqui. Se o determinante dessa matriz aqui nós já calculamos, que na verdade é diferente de zero, tá? Significa o quê? Quais são as propriedades do determinante? Um determinante só se anula se uma linha é múltipla da outra, se uma linha é igual a outra, no caso em que o fator de multiplicidade é 1, é 1 vezes aquela linha, tá? Não é o caso. Ou se uma linha é combinação linear das outras duas, tá? No sentido que isso aqui é igual a alfa vezes essa linha, mais beta vezes essa linha, tá? Então, nesses três casos, o determinante se anula. Se eu não conseguir escrever uma combinação linear das outras linhas, tá? Ou uma linha não ser múltipla da outra, nem igual a outra, o determinante nunca vai ser igual a zero, tá? Então, vamos calcular o determinante dessa matriz. E eu já fiz várias videoaulas mostrando como é que se calcula o determinante de uma matriz 3 por 3, que é quadrada, né? Podia ser usar a regra de Sari aqui, tá? E fiz também a aula, a videoaula sobre determinante de matriz 4 por 4, que daí não dá para usar a regra de Sari e fica mais complicada. Então, pelo método menor com o fator, até uma matriz de 4 por 4 fica fácil de resolver. Por quê? Porque ela parte do princípio de que escolhe-se o maior número, a linha ou coluna com o maior número de zeros, tá? Então, eu deveria ter escolhido essa coluna ou ter escolhido essa linha, porque ia ser zero vezes o determinante daquela matriz e ia embora, tá? Então, eu não precisaria calcular o determinante dessa matriz, porque eu estaria multiplicando por zero. Seria um fator a menos aqui nessas três parcelas aqui, tá? Então, é o seguinte, o determinante menor com o fator, repetindo, só para não deixar a aula tão vazia, vocês têm que recorrer lá à aula de determinantes para poder decidir se os vetores são L, I, L, D, ou seja, se o determinante aqui é 10 mesmo, né? Que é diferente de zero. Então, o método menor com o fator é o seguinte, o determinante A, determinante da matriz A, essa aqui, ela vai ter elementos genéricos A, I, J, o elemento que está na linha I e na coluna J, e depois um D, T, determinante, I, J, que nós vamos mencionar. Primeira coisa, ela tem o menos 1 na I mais J, que uma hora vai ser mais, uma hora vai ser menos, e uma hora vai ser mais. Então, aqui a regrinha é colocar, para não precisar sempre recorrer a essa fórmula aqui, colocam mais aqui, colocam menos aqui, colocam mais aqui, porque menos 1, aqui o A1, 1 mais 1 dá 2, menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, tá? Agora aqui, é o A1, 2, o I é 1 e o J é 2, então é menos 1 na terceira que dá menos 1, então é negativo. Aqui já é o A1, 3, o I é 1 e o J é 3, então menos 1 na quarta dá positivo, então é mais, certo? Então, essa questão de sinal está bem resolvida. Então, o que é o determinante da matriz A? É o sinal aqui, mais o A1, 1, que é o IJ, A1, 1, que é 1, que multiplica o determinante que eu elimino a linha, eu estou considerando essa linha aqui, vermelho, estou eliminando essa linha e estou eliminando essa coluna, me sobra essa matriz aqui, 2 por 2, 1, 3, 1, 3, qual é o determinante? É 1 vezes 3 menos 1 vezes 3, então é o 1 que está lá, positivo aqui na frente, que multiplica 1 vezes 3 menos 1 vezes 3, que na verdade vai dar 1 vezes 0, certo? Agora aqui, menos, menos na frente aqui, menos, menos o menos 1, que é o A1, 2, vezes o determinante que eu elimino a linha que está aqui e elimino essa coluna que está aqui, vai me sobrar o quê? Essa matriz aqui, 2, 3, 0 e 3, o determinante que vai ser 2 vezes 3 menos 0 vezes 3, 2 vezes 3 menos 0 vezes 3, multiplicando 1 e não esquecendo aqui, menos 1 e tem o menos na frente, tá? Por isso que é importante ficar atento. Então aqui, mais o 2, que é o A1, 3, que multiplica o determinante, que eu elimino a linha que está aqui, e elimino essa coluna que está aqui, vai me sobrar essa matriz aqui, ó, 2, 1, 0, 1. O determinante que é diagonal principal? 2 vezes 1 menos 0 vezes 1. Então está aqui, 1 vezes 2 menos 0 vezes 1, tá? Então aqui, fazendo as contas aqui, aqui dá 0, aqui dentro do parênteses, multiplicando 1, aqui dá 2 vezes 3, 6, 6 menos 0 dá 6, aqui menos vezes menos dá mais, então dá mais 6, dá mais 2 vezes 3 aqui por enquanto, tá? E aqui mais o 1 vezes 2 menos 1. Então aqui dá 2. 2 aqui dentro do parênteses dá 2, que multiplica o 2 que está aqui. E como tem mais na frente, fica mais 4. Então o meu determinante vai ser o quê? 0, 6 e 4. 6 mais 4 dá 10, dá diferente de 0. Logo, logo eu posso afirmar que U, V e W são linearmente independentes, tá? E uma observação que se faz a mais aqui, ó, tá? Para vocês não ficar só presos ao fato do que determinante deu diferente de 0, então é ele, é uma receita de bolo. Não. Vocês têm que incluir isso que foi verificado que o determinante deu diferente de 0 e observar que pelas propriedades do determinante jamais eu conseguiria, aqui é uma observação, um vetor como sendo combinação linear dos outros vetores dados, dos demais dados. Então, observação, como são Ri, é equivalente a dizer que nenhum vetor é combinação linear dos demais. Joinha? Beleza? Legal? Aqui nós temos o item B, dois vetores, exatamente dois vetores, novamente eu estou frisando, são exatamente dois vetores, não é um vetor e nem três vetores, em R2, que é o plano, tá certo? Binimensional, largura e comprimento, tá? Então, o U tem coordenada menos 1 e 3, o V tem coordenada 1 e 1. Da mesma forma, vocês vão avaliar se são Li e LD pelo determinante. O determinante de uma matriz 2 por 2, cujas linhas são as coordenadas do, cujas, essa linha aqui é a coordenada do V, esse determinante aqui só se anula se uma linha for múltipla da outra, que não tem combinação linear, na verdade, na verdade, a combinação linear é se isso aqui pudesse ser um alfa vezes, vezes menos 1, vezes 3, não é. Então, essa linha aqui, de longe, é múltipla dessa linha que está aqui, tá certo? Então, você pode notar que o determinante vai dar diferente de zero. Então, o determinante mais produto da diagonal principal, 1 menos 1 vezes 1, menos 1 vezes 1, menos o produto da diagonal secundária, 1 vezes 3, menos 1 vezes 3, menos 1 vezes 1, dá menos 1, aqui dá menos 3, eu tenho a dívida de menos 1, de 1, e tenho uma dívida de 3, então, eu tenho uma dívida de 4. Então, menos 4 é diferente de zero. Vocês poderiam pensar agora aqui, e também ver a questão de colocar os vetores numa matriz. Então, o 1 e o 2, que é o U, o 1 e o 1, que é o V, e o 3 e 5, que é o W, tá? Então, vocês poderiam ver por método de escalonamento que vocês iam conseguir, no máximo, tá? zerar a última linha, Então, olha, pegar a primeira linha, multiplicar aqui, embaixo do 1, eu quero um zero. Então, multiplico por menos 1 a primeira linha, somo com essa. Menos 1 vezes 1, dá menos 1, mais 1, dá zero. Menos 1 vezes 2, dá menos 2, mais 1, dá menos 1. Agora, como eu quero aqui um zero, tá certo? Eu tô colocando aqui na forma escadeada, aqui, ó, um degrau, tá vendo aqui? Então, agora aqui, pra obter um zero aqui embaixo, eu multiplico a primeira linha por menos 3, somo com essa aqui. Menos 3 vezes 1, dá menos 3, mais 3, dá zero. Menos 3 vezes 2, dá menos 6, mais 1, dá menos 1. Note que agora eu tenho duas linhas iguais. Significa que uma multipla da outra vai embora, porque eu multiplico essa linha agora aqui por menos 1 e somo com a de baixo. Menos 1 vezes 0, dá zero, mais 0, dá zero. Menos 1 vezes menos 1, dá mais 1. Mais menos 1, 1 menos 1, dá zero. Então, significa que eu consegui zerar a linha e obter dois vetores aqui, tá? Que são, obviamente, linearmente independentes. Então, desses três vetores aqui, os três vetores, exatamente os três vetores, ou com os três vetores, tá? Eu não consigo uma matriz colocar dessa forma que usando o método escolhimento de Gal-Jord não venha anular uma das linhas aqui, tá? Então, essa é uma característica também. Então, eu consegui anular uma das linhas aqui porque o W é a combinação linear do U e do V. Então, o que que pode-se dizer aqui? Os vetores são linearmente dependentes, porque está pedindo a resposta para o problema, né? A justificativa, então, ficaria, você poderia dizer, professor, esses vetores são linearmente dependentes, dependentes, linearmente dependentes, porque mais vetores do que a dimensão do espaço R2, três vetores em R2, não pode ser linearmente independentes, eles são obrigatórios linearmente dependentes. Para você que é aluno, você poderia tentar escrever o W como combinação linear do IV, vocês iam descobrir que eu teria que multiplicar o U por 2 e multiplicar o V por 1, certo? Então, a observação aqui é que nós pudemos escrever o W como combinação de linear de U e V, mesmo porque o exercício foi montado dessa forma, porque o W pudesse escrever como combinação linear de U e V, certo? Eu escolhi esse item C, três vetores em R2, porque em R2 dá para a gente ver algumas coisas que em R3 seria impossível desenhar, certo? Então, vamos verificar que realmente os três vetores são LD, porque três vetores em R2 não podem serem LI, certo? Então, vamos ver isso aí de forma geométrica. Então, a primeira coisa que nós vamos observar é o seguinte, se fosse pedido para encontrar o U mais V pela regra do paralelograma, eu pegaria essa linhazinha aqui vermelha, que é paralela à direção do vetor U, passando pela extremidade do vetor V, vem até aqui, certo? E a outra linha aqui, vermelha, paralela à direção do vetor V, passando pela extremidade do vetor U, vem até aqui. Então, o encontro dessas duas linhas é o vetor U mais V, pela regra do paralelograma, fica aqui o paralelograma aqui dentro, agora imagina se eu tivesse multiplicado o U por 2 e quisesse fazer a soma do 2U mais o V, o que eu ia fazer? Olha, paralelo à direção do U, que é a mesma direção do 2U, porque o 2U é o múltiplo do U, eu pegaria uma reta passando pela extremidade do V, até lá em cima. E aqui em verde, para diferenciar, uma reta paralela à direção do V passando pela extremidade 2U. Aonde se encontra essas duas linhas aqui, é o 2U mais o V, que para nós é o W. Certo? Agora, vamos imaginar o que é isso que eu quero mostrar para vocês, que três vetores em R2, obrigatoriamente, um tem que ser combinação linear dos outros dois. Aqui no caso, a gente viu que o W é a combinação linear do U e V, mas aqui é um desenho onde não aparecem coordenadas nenhumas, esses U e V aqui não tem nada a ver com esses outros. Então, eu poderia mostrar aqui, e nós vamos fazer isso aí de uma forma legal, geométrica, que eu poderia mostrar que U é a combinação linear do V, é a combinação linear do U e do W, ou que U é a combinação linear do V e do W. E é mais fácil para nós mostrar aqui, eu vou mostrar aqui, que o W é a combinação linear do U e do V. De que forma? Olha, vamos pegar uma reta paralela à direção do U, passando pela extremidade do W, certo? Essa linha é vermelha aqui, tá? E pelo paralelo à direção do V, que não está bem desenhada, vocês entendam que é o V que está saindo aqui da origem, tá? Uma reta, né? Passando pela extremidade do W, correto? Então, o que nós vamos ter aí agora? Então, se eu considerar aqui que está passando pela extremidade de um vetor, que é o múltiplo do vetor U, multiplicado por beta. Então, o que acontece? esse beta para nós, esse W para nós, é beta vezes U mais alfa vezes V. De que forma? Pegando o U, o comprimento do U, e diminuindo. O beta é um número maior que zero e menor que 1, tá certo? Um terço, por exemplo, imagine aqui, um terço. Cabe até dizer que beta pode ser um terço, aqui assim, um terço de U, tá certo? Então, fica aqui. E o alfa, já ao contrário, é um número maior que 1, ele está aumentando o comprimento do V, tá certo aqui? Alfa vezes V. Então, obviamente, pelo paralelograma que está aqui, o W é o beta U mais o alfa V. então, isso eu quero dizer, dados três vetores em R2, tá? Sempre possível escrever de forma simples, como vocês viram aqui, o W como beta U, reduzindo o tamanho do U, e aumentando o tamanho do V, pela, pela, pelo desenho que foi deixado aqui para nós, o U sendo assim, o V sendo assim, e o W sendo assim. Já em R3, seria muito mais difícil eu mostrar para vocês que quatro vetores em R3 tem que ser linearmente dependentes, porque em R3 é mais difícil de desenhar, né? Mas você se compreendendo que vale aqui no plano, isso se vale no plano para R2, deve valer para R3, para R4. Cinco vetores em R4 tem que ser linearmente dependentes. Legal? Joinha? Bem entendido? Beleza? Então, assim é o fim da nossa, nossa videoaula. Eu espero que o exercício número 1, aqui, né? Com a parte 1, com os 3 A, B e C que nós fizemos, tá? E com os demais que nós vamos fazer na próxima aula, um, sei lá, o item C, D e E, com alguma coisa de diferente, tá? Sempre no sentido de mostrar se os vetores são Li, são LD. Ok? Então, se inscreve no nosso canal aí, deixa um like e sucesso nos estudos de vocês. Um grande abraço.